Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Doada popular pela artista Áurea Branche, disco da Casa Edson. Amor de elevar uma brezaria a mim. Amor de elevar uma brezaria a mim.